Liturgia do dia 27 de julho, São Celestino I, Evangelho São Mateus 13, 10-17. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros. Amém. Nunca subestime o poder da oração, uma breve oração pode modificar sua vida radicalmente. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que, alegrando-nos pela solenidade do coração do vosso Filho, meditemos as maravilhas de seu amor e possamos receber, desta fonte de vida, uma torrente de graças, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ó misericordioso Jesus, derrama uma gota da Tua misericórdia sobre todos que oram conosco, e seus entes queridos. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus 13, 10-17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus, Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu, Por que a voz foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus? Mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías, Havereis de ouvir, sem nada entender, Havereis de olhar, sem nada ver, Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam, e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Palavra da Salvação Santo do dia 27 de julho, São Celestino I Oração Deus eterno e todo-poderoso, quiseste que São Celestino I governasse todo o vosso povo, servindo-o pela palavra e pelo exemplo. Guardai, por suas preces, os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Preces da comunidade Irmãs e irmãos, roguemos a Deus que ouça os nossos pedidos e nos atenda, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, nossos bispos e todo o clero, com todo o povo confiado a seus cuidados, pelo Brasil, e todos que trabalham e cuidam do bem comum, Pelo fim da pandemia, pelos doentes, pelos que perderam seus entes queridos, pelos viajantes, pelos encarcerados e suas famílias, pelos que se sentem abandonados, Por nossa comunidade, reunida com fé e devoção, no amor e temor de Deus, pelos homens e mulheres que consagram sua vida em favor do reino de Deus, pelos pedidos de todos que oram conosco, Por nosso canal, nossos inscritos, nossos membros, e seus entes queridos, possam agradar-vos, ó Deus, as preces de vossa Igreja, para que recebam por vossa misericórdia o que por nossos méritos não ousamos esperar, por Cristo, nosso Senhor. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Amém.